Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, subtenente. Boa tarde, Mink. Boa tarde, deputada Tia Ju. Deus abençoe a Vossa Excelência. Boa tarde, deputada Célia, Carlos Macedo, Brasão, Mônica, deputada Marta Rocha, deputada Marta Rocha, deputado doutor Serginho, deputado Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Val, Carlos Augusto, Deodalto, Marcelo Dino, deputada Tia Ju, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres e caros colegas, deputados e deputadas. Peço aqui pedir uma questão de ordem à Vossa Excelência, mais para agradecer a pronta atenção da casa, de Vossa Excelência, de todos. Ontem a gente foi envolvida em um acidente, um carro desgovernado na serra atingiu o nosso, mas, graças a Deus, a mão de Deus foi maior. Estamos aqui, eu, meus assessores, meu marido, todos bem, só perdemos os carros, mas não perdemos a vida, que é o principal. Agradecer a todos e todas, e dá uma satisfação que muita gente, a gente colocou lá mensagem nas nossas redes sociais, mas estamos aqui, continuei lá à noite algumas agendas que eu tinha. Agradecer, presidente, também ao prefeito, Johnny Maico, que logo colocou sua equipe, atenção, os comandantes ali da Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros da região. agradecer a todos que prontamente nos prestaram socorro e a vítima do outro carro. Muito obrigada e, acima de tudo, agradecer ao nosso Deus, que sempre, como sempre, não dorme e nos guarda e nos livra de todo o mal. Obrigada a todos. Amém. Obrigado. Vamos à pauta. Sessão ordinária do dia 7. Presidente, quando o senhor pudesse me dar um pela ordem, por gentileza, por possível. concederei agora. Não é tão breve, presidente, porque é para falar sobre a tragédia de uns anos atrás. Ao final da pauta, por favor. Por favor, obrigada. Está aniversariando hoje o nosso coronel Leandro, Leandro Monteiro. Um abraço. Deus abençoe. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão, o único projeto de lei 5148 de 21, de autoria do deputado Brazão, que torna proibido o aumento de preços de pedágio em rodovias estaduais sob concessão do Estado do Rio de Janeiro nos fins de semana, em feriado, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo de transporte favorável, de economia e do comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatou hoje o deputado do Márcio Pacheco, Eleomar Coelho, Valdeque Carneiro, Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de transporte, de economia e de orçamento, está conosco o prefeito, o deputado federal, o senador, o vereador, Indiberg Faria, meu irmão, meu companheiro. Seja bem-vindo. Deputado Márcio Pacheco, sobre as emendas de plenário. Sr. Presidente, aproveitando também saudar, meu querido amigo Lindiberg Faria, uma honra, amigo querido. Sr. Presidente, o parecer das emendas de plenário, favorável a emenda 2, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2 e 5, subemenda a emenda 4, prejudicada a emenda 6 pela emenda 2 da CCJ, emenda 7 pela emenda 3 da CCJ, contrária a emenda 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. que a presidência defere. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Enfermeira Rejane, deputado Enfermeira Rejane, deputado Alexandre Kinoploch, deputado Alexandre Kinoploch, deputada Zeidã, deputada Zeidã, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputado Eleomar Coelho, presidência designa relator, deputado Luiz Paulo, é substitutivo, ou a excelência poderá dar o parecer? Senhor presidente, no mérito, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro, presidente favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco, favorável. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em termos de urgência... Só queria agradecer aos nossos padres, por esse apoio ao nosso projeto. Muito obrigado aí. Eu abro também com a autoria, quem quiser, e para que a gente acabe com essa farra do pedágio aí, nosso Estado do Rio de Janeiro, que a gente paga um IPVA muito caro. Eu acho que não deveria ter nem pedágio. Muito obrigado aí, presidente. Ok. Ao final da pauta, vou colher a coautoria. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5521 de 22, de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Lucinha, que altera a lei 6.979, de 31 de março de 2015, que dispõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais no Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Defesa do Meio Ambiente e Economia, Tributação e Orçamento. Pela Ordem, senhor presidente. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, antes, porém, deputado Luiz Paulo. É uma questão de ordem. Senhor presidente, a questão de ordem, vou até tirar a máscara, é concomitantemente uma reclamação. O bom projeto de vossa excelência virou lei. A lei 9633, de 5 de abril de 22, voltando lá, senhor presidente, a lei 9633, promulgada em 5 de abril de 22, foi de autoria de vossa excelência, com o deputado Anderson. O senhor, na emenda da sua lei, o senhor tinha dito que incluía o município de Macaé e, no interior da mesma, no interior da mesma, no artigo 1º, o senhor tinha grifado outros municípios que o senhor incluiu. É botado em negrito, no seu PL, está em negrito. mas incluiu também o município de Petrópolis que não estava em negrito. Existia um outro projeto de lei que eu sou o autor, com vossa excelência, anterior a esse, que incluiu outros municípios que não apareceram. Não, específico para Petrópolis. E, no seu projeto, o senhor tirou o artigo que se referia aos distritos industriais. Justamente. Foi de propósito. Pois é, senhor presidente. Já Peri e Paracami, por exemplo, só tem um benefício no distrito industrial. Não, a gente quer estenda todo o município. Mas, no projeto que a gente apresentou para Petrópolis, nós tínhamos colocado quatro exigências que teriam que ser importantes, senhor presidente. Por quê? Em qualquer primeiro distrito, só cabe indústria em áreas específicas. Estou falando de interior. Então, tem que estar de acordo com o plano diretor, com os estudos de sustentabilidade, etc., etc. E a gente teve essa preocupação quando fez isso para Petrópolis. Então, senhor presidente, eu acho o nosso projeto foi varrido. que, se a gente deixar por conta só da vota, ela vai dizer que está prejudicado. Uma letra fria estaria prejudicado. Mas, numa letra não fria, o que eu estou sugerindo é que aproveite somente essas questões de ter que ter plano urbanístico, etc., etc. É isso que eu estou falando. Já que tirou fora os distritos industriais. Não, por exemplo, já é assim. Tem legislação federal que obrigou todos os municípios a terem o seu plano diretor. Sim, mas não é isso, senhor presidente. Agora eu vou responder a vossa excelência. E eu estou sendo informado aqui também que tem uma outra lei, inclusive, que é de minha autoria e que acrescentou municípios que não estão sendo respeitados pelo menos autoriza o executivo. Então, a gente, eu queria que fosse determinativo fazer um substitutivo no projeto de lei do Luiz Paulo. Eu acho que não prejudica a questão do plano diretor, porque todos hoje, não conheço nenhum que não tem o plano diretor, porque essa é a única obrigação. Agora, não dá, por exemplo, para o município como Japeri. Lá tem um problema, inclusive, de violência. Ontem eu falei com o secretário da Polícia Militar. E aí tem outras áreas no arco e você não pode ter uma indústria no arco que tem que ser só no condomínio. Com a tese, a tese eu concordo, porque quando a gente propôs para o prefeito, no distrito industrial da posse, deve ter lá duas empresas. Então, é exatamente no mesmo sentido, mas só ter esse cuidado ambiental que é importante. Está ok. Nesse projeto da outra vez, porque tinha recebido demanda de vários setores hoje empobrecidos, mas que aspiram a melhorar, da indústria naval de Niterói. Eu tinha pedido para colocar Niterói. um específico de indústria naval. Você acha melhor? Faz um que a gente traz para o plenário mais rapidamente. Então, está bom. E aí a gente faz de indústria naval porque nós temos 16 estaleiros privados e dois públicos no estado do Rio que perdem competição para os demais estados, Santa Catarina, por exemplo, e outros países. Então, vou preparar um específico da indústria naval. Fazemos audiências públicas. Eu quero... Não esqueça do meu... do siciliano nele. E aí eu quero contribuir. Manda para mim a minuta que eu vou... Deputada Célia já balançou a cabeça também que quer. Presidente, só para lembrar a Milena nesse substitutivo e a lei que o senhor falou, sua, 9.335 de 21, contempla ali os municípios de Maricá, Nova Iguaçu e São João que em tese não estão nessa nova. Deveria repetir no substitutivo. Ok. Obrigado, deputado Luiz. Desençamos os trabalhos à ordem. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas. Concluindo por substitutivo, eu vou pedir de forma final de redação no acordo de que o texto seja, assim como a vossa excelência conduziu, feito em acordo. Valdeque. As minhas, evidentemente, estão retiradas. Então, tem da Regiane que eu acho que não prejudica? a Regiane está prejudicada, porque não tem mais distrito industrial. A do Valdeque, a de redação, pode ser aproveitada pela Milena. Então, são retiradas e da Regiane prejudicados. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Presidente Carlos Macedo. Favorável, Presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Corrêa. Deputado André Corrêa. Deputado Carlos Mink. Eu vou responder só, deputado Márcio, enquanto o Mink não vem aqui. É Flávio Serafini, pela Comissão de Meio Ambiente. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Acompanho o parecer da CCJ, Sr. Presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. Depois, pela ordem, por favor. Ao finalzinho. Final. Presidente, conforme... Conforme o acordo é feito aqui em plenário, o parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paula. Já é substitutivo. Eu vou ler, ué. Sr. Presidente, no mérito favorável ao substitutivo da CCJ. Não, toma. Você faz. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Márcio, um instante só. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação substitutiva da CCJ, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam, eles estão aprovados. eu estou vendo ali, na lei 5.000, perdão, 9.546, a lei, salvo engano, de vossa excelência, deputada Marta, que eu... Não. Palavras do secretário, coronel Henrique, que mais tardar, ele deu a palavra, no final de abril, ia resolver a questão 2, em relação à idade. Mas hoje, eu tive uma reunião há pouco, o Ferreira, Valentim, Portugal, e mais um grupo, que falou que tem uma questão de trânsito e julgado, de idade. Então, a gente vai tentar encaminhar para tentar uma solução. Eu não vou dizer final de abril, mas eu já dei a palavra que até 15 de maio seria resolvido, porque ele me disse que resolve em abril, coronel Henrique, em relação à idade. Mas agora surgiu um outro problema. São os que entraram na justiça e foram negados, transitou e julgou. Então, vamos tentar um entendimento aí. São duas questões para o mesmo problema. É isso? Presidente. Só para dizer, quem não teve, quem não teve, foi acolhido. E quem não é, o processo foi acolhido. Não, não. Deputado Marcio, eu queria só fazer uma ponderação, acho que o cenário da discussão não é aqui agora, mas era importante, presidente André Siciliano, porque houve um parecer da PGE que tangencia o acordo que nós fizemos aqui. Então, quero ouvir também o deputado Luiz Paulo e a gente tentar uma conversa com a PGE para munir o presidente com mais informações e buscar a solução. Então, acho que o mais importante, vocês já ouviram aqui, que é o compromisso do presidente na tentativa da solução do problema. Está bom? Presidente. Deputado Luiz. Na linha... Na linha da deputada Marta Rocha, senhor presidente, será necessário uma conversa com o procurador-geral, Bruno Dubê, porque tem um parecer da procuradoria que não contempla exatamente todos esses que já tiveram ações transitadas em julgado, que são 80%, mais ou menos, dos demandantes. Então, a gente tem que primeiro buscar a solução jurídica no âmbito da PGE. Então, eu... Vou pedir ao deputado Wagner Montes. Wagner Vita, é que ele incorporou o Wagner Montes. Sujeito a estagiário, tem compromisso de vir um certo número de horas na semana, não veio, permite, devolve. Não tem que conversar nada, é rua. Mas, senhor presidente, como o senhor prefere o senhor marcar uma reunião com o procurador Bruno Dubê e a gente, a deputada Marta Rocha estará presente, para a gente já buscar uma solução, ou que seja no âmbito jurídico, ou então, até mesmo, que se for o caso, mexer na redação da lei. Entendeu, presidente? Ok. É bom que você diga que o PGE tem sido nessa área espetacular. E eu concordo com a excelência, a procuradoria tem estado muito mais afeto a resolver as questões. Aguardamos a reunião que a vossa excelência vai agendar. Senhor presidente, vou pedir para que possa ser na próxima quarta-feira. Deputado Marcos. Só para dizer, senhor presidente, que na verdade, o entendimento da PGE foi em resolver a questão. Tanto que, da lei que aprovamos aqui e o parecer da PGE, no que tange o que diz a respeito ao trânsito em julgado, é para aqueles que entraram com o processo e tiveram o seu pleito negado pela justiça. Os que tiveram o seu pleito aceito pela justiça ou os que não entraram na justiça foram acolhidos. é importante dizer que o parecer da PGE é no sentido de que os que tiveram o trânsito em julgado tiveram o seu pedido negado. Então, é só para dizer que nós fizemos absolutamente tudo. Eu já acabei de ligar agora de novo para o progrador Bruno Dubê para tentar novamente um novo encontro, uma nova reunião para tentar fazer o encaminhamento a respeito do parecer da PGE que, diga-se, tem um entendimento jurídico a respeito do tema. Mas é segurança da casa ou é terceirizado? Eu estou falando isso. Ok. Victor, dá uma atenção, por favor, Adanis. vai agora lá. Então, eu vou marcar para a próxima quarta-feira a reunião. anuncio em tramitação ordinária e segundo a discussão da ação do vencido assim emendada. Projeto de lei 1104-A de 19 de autoria do deputado Renato Zaca que autoriza o Poder Executivo a incluir no curso de formação dos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro o curso de língua brasileira de sinais Libras. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 4621-21 de autoria da deputada Célia Jordão que considera título de utilidade pública a associação Angra e Ilha Grande Convenção Bureal em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 4714-21 de autoria da deputada Rosane Félix que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir o setembro azul no calendário de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Estão aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 5.550-22 de autoria do deputado Jari Oliveira que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia 17 de outubro como uma semana da indústria da música. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovada, vai autógrafo. Primeira discussão, o projeto de lei 5.77 de 19 de autoria do deputado Daniel Librelon que altera a lei 6.642 de 18 de dezembro de 2013 que dispõe sobre as vagas monitoradas de estacionamentos de veículos automotores nos estabelecimentos privados para as pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção e idosos, na forma que menciona. Pareceres. A Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, favorável. Da pessoa com deficiência, favorável. De Economia, Indústria e Comércio, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Gustavo Tutuco e Chico Bulhões. Chicão Bulhões. Em discussão, havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira, retornem em segunda. Em discussão única, projeto de resolução 959, de 22, de autoria do deputado Jaumir Júnior, que concede a medalha tiradente e seu respectivo diploma ao doutor Antônio Carlos dos Santos, presidente estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Parecida com a Comissão de Nomas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução 1049, de 22, de autoria do deputado Atila Nunes, que concede o título de benemérita do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Márcio Dodds Richt Mendes. Parecida com a Comissão de Nomas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução 1064, de 22, de autoria do deputado Atia Ju, concede o prêmio Dandara para a senhora Alessandra Moreira dos Santos. Parecida com a Comissão de Nomas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação, com voto, contrário, deputado Márcio Gualberto. Projeto de resolução 1068, de 22, de autoria do deputado João Mício Júnior, concede o mandato de Tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Paulo Jorge de Esterro de Azevedo, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecida, comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada vai a promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, em redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 4525A, de 21, de autoria do deputado Atia Ju, que dispõe sobre a criação do programa estadual do incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Defesa e Direito da Mulher, Ciência e Tecnologia, Educação e de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira, e controle às emendas de plenário. Obrigado. 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 Aparecer pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, contrário a todas as emendas. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputado Enfermeira Rejane. Presidente, também contrário a todas as emendas apresentadas no plenário. Foram três. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. André Siciliano, saudando de novo a deputada Tiaju, parecer amplamente favorável o protagonismo das mulheres, das jovens, das adolescentes, das crianças, meninas, na ciência brasileira. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, mais uma vez, também saudar a deputada Tiaju pelo projeto que busca estimular o protagonismo das mulheres na ciência. A avaliação é que as emendas não aprimoram o projeto, pelo contrário, então o parecer é contrário a todas as emendas. Questão de ordem, presidente. Eu me distraí. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco, em seguida, deputado Valdeck. Favorável. Deputado Valdeck. É que o parecer é as emendas de plenário, não é isso? Então o parecer é contrário às emendas. Os pareceres emitidos, pareceres são contrários, parecer da CCJ é contrário, então, em votação, parecer, a Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam, a ministra comissão é rejeitada. Em votação, a emenda de redação, senhores que aprovam, a ministra comissão é aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, a ministra comissão é aprovado, vai autógrafo. Presidente, pela ordem, ao final da sessão, por favor. Pela ordem, senhor presidente, só para... Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 21619, de atoria do deputado Felipe Soares, que dispõe, sobre o dispositivo de segurança, conhecido como botão do pânico, para mulheres vítimas da violência doméstica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, defesa do direito da mulher, favorável com emendas. Segurança Pública, assunto de polícia, com emenda, e com as emendas da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, de orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável. Novo parecer, as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável a número 1, 4 e 6, favorável com subemenda às emendas 2, 3, 5 e 7. Relatores e deputados, doutor Serginho, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões, Defesa do Direito da Mulher, Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de orçamento, as emendas de plenário, prometi parecer pela Comissão de Defesa da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, só uma questão de ordem, rapidinho, abri a coautoria do meu projeto 4, 2, 25 A de 2021. O deputado Valdeque já pediu e alguns outros deputados. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, te ajudo a estar lutando. Não, é o do deputado Felipe Soares, o autor do Felipe Soares. Então, nós estamos nas emendas de plenário, nós somos contrários à emenda 3, 6 e 7 e favoráveis de mais emendas que no entendimento da Comissão de Mulheres melhora o projeto. Da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado-delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em votação, parecer da Defesa dos Direitos da Mulher, favorável com emendas. Senhores que aprovam, parecem como estão aprovados. Em votação, parecer da Comissão de Assuntos de Polícia, com emenda. Senhores que aprovam, parecem como estão aprovados. Em votação, parecer a Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Favorável a emenda 1, 4 e 6, favorável com subemenda 2, 3, 5 e 7. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação do vencido. Questão de ordem, senhor presidente. Muito rápida. Senhor presidente, só para consignar o voto contrário da bancada do PSOL, o projeto de resolução número 959 de 2022. Muito obrigada. Ok. Deputado Anderson. Pera. Desconta mesmo, eu sei que desconta. Eu já fui descontar. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do argumento interno em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 3403 de 20, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que determina o tombamento da lagoa de Piratirica como patrimônio público ambiental, paisagismo histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer das comissões, Constituição, Justiça e Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de Assuntos Municipais. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela juridicidade. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Correia, deputado André Correia, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Mink, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, parabenizo o deputado Gustavo Schmidt pela iniciativa. A gente está numa dura batalha no município de Niterói contra a especulação imobiliária que está avançando sobre as margens da lagoa, sobre áreas úmidas, sobre áreas que precisam ser preservadas para garantir a reprodução da biodiversidade daquele local, que já vem sendo fortemente abalado pelo despejo de esgoto que segue em Niterói há muito tempo. Então, o projeto do deputado Gustavo Schmidt contribui. Inclusive, eu, deputado Valdeck, vários outros deputados aqui dessa casa, temos um projeto de lei que busca, e no mesmo sentido desse projeto, o deputado Gustavo Schmidt, no nosso projeto, no caso, amplia os limites do Parque Estadual da Serra da Tiririca e preserva o entorno da Lagoa de Itaipu e da Lagoa de Piratininga. Então, o parecer é favorável, parabenizando o autor do projeto. pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Atia Ju. Deputado Atia Ju. Presidência designa a relatora especial, deputada... Sr. Presidente, o projeto é o 3403 de 2020, que determina o tombamento da Lagoa de Pitangas como patrimônio público ambiental. Acompanha o parecer da CCJ, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Queria aqui saudar a presença da turma de direito da Estácio fazendo a visita cidadã da Comissão de Direitos Humanos. Sejam todas e todos bem-vindos. A casa é de vocês. Projeto de lei 5.434 de 22, de autoridade deputada Marta Rocha que dispõe sobre a criação de plano integrado de gestão de riscos de desastres no Estado do Rio de Janeiro. O presidente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de assuntos municipais e desenvolvimento regional de obras públicas de política urbana, habitação e assuntos fundiários, defesa do meio ambiente, de defesa civil e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça ao deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade com emendas. Deputado Márcio. Deputada Marta e deputado Valdeck. Valdeck, vê se o Márcio inclui o... acata o parecer ali a emenda de V. Exª. no parecer. Não, não acabou ainda, amor. Faltam um... dois projetos. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Vai acatar? Não, não, não acatar. Pode acatar, presidente. Eu já propus ao deputado Valdeck um ajuste e podemos acatar. Então, V. Exª, dá o parecer com emendas. Ele vai... O parecer foi pela Constitucionalidade com emendas. Ok. Então, vou prejudicar a emenda do Valdeck. Isso. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Atia Ju. Deputado Atia Ju. Acompanha o CCJ, seu presente. Pela Comissão de Obras, deputado Coronel Salema. Favorável, presidente. Pela Comissão de Política Urbana e Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Eleomar Coelho. Presidente, o parecer é favorável. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Flávio Serafine. Favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosain Verg Reis. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Subtenente Bernardo. Bernardo. Corda, Bernardo. Parecer de Vossa Excelência pela Comissão de Defesa Civil, Bernardo. Subtenente. Não está saindo aqui, Sub. Faz com o dedo aí, levanta o polegar aí. Assim ou assim. Vamos lá. Ele está roncando, ele está dormindo. Ele está dormindo. Tia Ju. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Nós vamos votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido com a segunda discussão. Projeto de Lei 5043, de 21, de autores e deputados, Lucinho e Luiz Paulo, que altera a Lei 8.987, de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre a modalidade da compra direta de alimentos com doação simultânea no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Alimentar, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Saúde e Agricultura Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Economia e Indústria e Comércio e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade com emenda. A palavra continua com o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu só quero divergir de vossa excelência, não é só nos vossos projetos que o deputado Valdeck apresenta emendas. Está aprovado. Nos meus, 100%. Aproveitar. Aproveitar. Podemos acolher, senhor presidente, com emendas. Aproveitar e... Parecer com a Constitucionalidade com emendas, acolhendo a emenda, senhor presidente. Quantas emendas são, senhor relator? Teve uma de plenário. Duas. Hoje o deputado Valdeck Carneiro estará lançando um livro, fazendo a publicidade aqui do nosso amigo. Aê, parabéns! Parabéns, muito sucesso. 17h30, não é, senhor presidente? Aqui na livraria, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, às 17h30. Com emenda ou sem emenda? Muitas emendas. Senhor presidente, foi escrevendo os diálogos com o Paulo Freire que ele aprendeu a emendar os projetos de lei de vossa excelência e os meus também não com a mesma intensidade que os seus. Pela Comissão de Segurança Alimentar. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei de autoria de Lucinha, da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a modalidade na compra direta de alimentos com doação simultânea no estado do Rio de Janeiro. É superimportante, senhor presidente, dizer que a nossa população está passando fome. À frente da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, a gente tem acompanhado sistematicamente a situação em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, mas, em especial, nas favelas e periferias. Então, é uma situação completamente absurda e é importante que o governo do estado aprimore todo o debate sobre a compra de alimento e doação, porque, afinal de contas, a gente precisa olhar que a fome também, muitas vezes, é um projeto de poder político. Então, nesse sentido, além de meritória à indicação feita pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo, nós também votamos favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a deputada Dani Monteiro. Presidente, deputados e deputadas, há diversas questões no nosso estado para a garantia dos direitos humanos. Há, sobretudo, diversas questões de violação de direitos humanos. Nosso estado, hoje, ele conta com um contingente enorme de trabalhadores que não têm a garantia da sua renda e, consequentemente, impacta diretamente o direito à segurança alimentar. Então, questões, problemas, temos muitos no estado, mas precisamos construir soluções, deputado Márcio Pacheco. E, deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha tentam trazer soluções para viabilizar a ampliação da possibilidade de compra de alimentos, aliás, da garantia de recursos para compras desses alimentos. Então, são deputados que, muitas vezes, pensam, são sensíveis às questões e trazem aqui soluções para o Poder Executivo poder implementar. É urgente que o Poder Executivo traga diretamente um programa que garanta a segurança alimentar da população que hoje passa fome, que hoje não tem renda. Então, não há como ser de outra forma. No mérito, o parecer a esse projeto é extremamente favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Deputada... Enfermeira Rejane. Pera aí. Deputada Enfermeira Rejane. Presidente, acho que a deputada Dani já fez todo um discurso da importância desse projeto. A gente só tem que sempre elogiar a deputada Lucinha e a deputada Luiz Paulo, que tem uma produção aqui dentro muito importante. Então, esse projeto, esse programa de compra direta dos alimentos e a doação sendo simultânea, ele está hoje, atualmente, sendo custeado pelo Fundo Estadual de Assistência Social, mas ele prevê a ampliação das fontes de custeio para dar essa efetividade a esse programa. Então, a Comissão de Saúde entende que fome é saúde, a questão de você saciar a fome da população é pensar saúde e é por isso que, ao parecer, é favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Elogiando os autores pela iniciativa, o parecer da Comissão de Economia é no mérito favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. Prejudicou a emenda do deputado Valdeque? Nós acolhemos a emenda. Perdão, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não haveram o que queira discutir, encerra a discussão em votação, parecida da Comissão de Constituição e Justiça. Com emendas, seus que aprovam, eles estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Eu queria aqui o deputado Pedro Brazão oferecer o coautoria ao projeto de lei 5148 de 21. Trata proibir o aumento de preços e pedágio em resolvidas estaduais. Deputada Tia Ju, Célia Jordão, Samuel Malafaia, deputado Bebeto, algum outro parlamentar que queira? A Tia Ju ofereceu coautoria no 4525-A de 21. Então, vamos lá. Deputado Samuel Malafaia, deputado Valdeque, deputado Flávio, Renata, Dionísio, Célia, Eli Omar, enfermeira Rejane, Bebeto, Mônica Francisco e subtenente. Põe subtenente nos dois. Ok? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeque, depois pelas ordens. Brevemente, para consignar o meu voto contrário ao projeto de resolução 959 de 2022. Então, Valdeque Carneiro, vota não, contrário ao projeto de resolução 959 de 2022. Deputado Flávio, deputada Renata, mas logo no início do plenário, a deputada enfermeira pediu. Então, a enfermeira, Renata e Flávio, ok? Carlos Mink. E Carlos Mink também. Presidente, obrigado. Esperei até aqui o final do plenário. Hoje é o dia 7 de abril, o dia mundial da saúde, deputado Flávio. Por isso, eu pedi aqui o pela ordem, porque é importante a gente aqui registrar e referendar sempre a nossa luta pelo Sistema Único de Saúde. Aqui tem algumas letrinhas que eu gostaria de ler para deixar registrada aqui na casa. O SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido não se compra e não se vende. Do meu direito, eu não abro mão. Nós somos contra a privatização. A nossa luta é todo dia, a saúde não é mercadoria. O Bolsonaro, seu genocida, trabalhador, está na luta pela vida. O povo unido é um povo forte. Não teme a luta, não teme a morte. Avante, companheiro, que essa luta é minha, é sua. Unidos venceremos e a luta continua. Essas são palavras de ordem, presidente, desde que eu era, tirando a do Bolsonaro, que é mais recente, mas são palavras de ordem desde que eu era estudante de enfermagem, que lutavam pela saúde, que lutavam pela saúde, que lutavam até hoje. E cada ano que passa, a gente vê a saúde cada vez mais privatizada, entregue à iniciativa privada, seus funcionários terceirizados, às vezes até quarteirizados, através da pejotização, que é o contrato como pessoa jurídica. A população que tinha uma fila na porta do hospital, hoje tem uma fila dentro do CISREG. E, às vezes, parece que essa pauta da saúde é uma pauta tão antiga que passa a ser uma coisa que a gente não tenha mais que lutar. A gente chega aqui no plenário, a gente luta todos os dias. Todos os dias a gente levanta a bandeira de um sistema único de saúde que é inclusivo, que faz desde a cirurgia de cérebro até um curativo de ferida no pé, até uma vacinação. Esse sistema nós temos que defender. E é ele que é atacado todo dia. É ele que é atacado de uma forma, porque a gente não pode aceitar que durante as eleições ele seja enaltecido, mas que depois seja esquecido. Então, hoje é o dia 7, estávamos na rua lutando, tem várias bandeiras dos trabalhadores da área da saúde, tem várias bandeiras de quem usa esse sistema, mas a gente queria deixar essas palavras de ordem registradas aqui na casa. Porque enquanto a gente estiver aqui, são muitos os deputados que defendem o SUS, nós vamos levantar essa bandeira e não vamos entregar a maior política pública que um governo pode ter. Não vamos entregar para a iniciativa privada, para os governos acabarem com a saúde da nossa população. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Viva o SUS, universal e gratuito. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, era muito rápido também falando e trazendo o Dia Mundial da Saúde aqui para o nosso debate. Afinal de contas, o Sistema Único de Saúde tem sido atacado constantemente com a lógica de mercantilização da saúde, mas não só isso. Ataques também que vêm não só do desinvestimento, mas também do negacionismo, de toda uma lógica anti-ciência, anti-vacina. E se hoje, senhor presidente, temos mais de 660 mil pessoas mortas, com a Covid-19, também estão mortas pela negligência do poder público, em especial dos governos que trouxeram o debate anti-vacina, anti-ciência, anti-pesquisa. Então, é fundamental, no dia de hoje, exaltarmos o Sistema Único de Saúde, mas também falar desses profissionais que, em especial no Rio de Janeiro, e isso é um tema importantíssimo, senhor presidente, porque foram 660 mil pessoas mortas pela Covid-19 e pela negligência do governo federal, em especial, no Brasil. Mas aqui no Rio de Janeiro, foram mais de 70 mil pessoas mortas. Ou seja, o Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, e em termos de população muito, com uma população muito inferior diante de outros estados brasileiros, agrega mais de 10% das mortes no Brasil. Isso não é à toa. Isso tem um significado muito forte do que se apresentou aqui no Rio de Janeiro, com todo o processo de corrupção que houve no estado do Rio de Janeiro, em especial com o governo do Wilson Witzel, à frente de um processo completamente corrupto, que levou à cassação do mandato do ex-juiz, ex-governador Witzel, aqui no estado do Rio de Janeiro, em especial por essa casa, entendendo que saúde precisa ser prioridade, que o acesso precisa ser integral e universal, em especial à população mais pobre do nosso estado e do nosso Brasil, mas também entendendo a luta dos movimentos sociais. Então, no dia de hoje, Dia Mundial da Saúde, a Frente pela Vida está lançando a conferência livre, democrática e popular pela saúde, pelo Sistema Único de Saúde, no dia de hoje. Então, marca a política que queremos e devemos enfatizar, que é a garantia, senhor presidente, do acesso integral e qualificado ao Sistema Único de Saúde. Viva o SUS, viva os pesquisadores e os profissionais que defenderam e defendem o direito à vida. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, primeiro me somar à deputada enfermeira Regiane, deputada Renata Souza, à vossa excelência, nesse Dia Mundial da Saúde, reafirmar a nossa defesa do SUS, Sistema Único de Saúde, público, universal, garantindo atenção integral para toda a população brasileira. A gente enfrentou uma pandemia que, se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais vidas do que perdeu nesse país tão desigual. Em segundo lugar, senhor presidente, quero destacar que estão presentes hoje aqui na Alerj, os animadores culturais, essas figuras tão importantes na construção do projeto de educação dos CIEPs, idealizados por Darcy Ribeiro, que esse ano completa seu centenário, e que hoje enfrentam uma situação trabalhista muito difícil. A gente tem se dedicado a tentar contribuir com uma solução para essa situação funcional dos animadores culturais. Então, junto com o deputado Helio Amarco Elio, que preside a Comissão de Cultura, e junto com vossa excelência, a gente vai marcar aí uma reunião, já conversei com o doutor Sérgio Pimentel, para a gente buscar mais uma solução para os animadores culturais, uma vez que a emenda condicional que essa casa aprovou, processo que vossa excelência e deputados mais antigos acompanharam, foi derrubado em última instância no Supremo, e a gente precisa de uma solução. E, por fim, senhor presidente, eu queria pedir a atenção de vossa excelência e de todos os deputados, porque eu queria reiterar o pedido para que a gente possa trazer à votação o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Rio Previdência. Eu atualizei os dados, deputado Valdeck, que relatou a CPI. Nesse atual ciclo de governo, desde que o Witzel assumiu até hoje, o Rio de Janeiro já pagou R$ 17 bilhões na Operação Delaware. Como nesse período a gente não pagou a dívida com a União, esse é o maior sangramento dos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. R$ 17 bilhões em três anos e meio naquela operação marcada por irregularidades que a gente, né, deputado Eliomar, se debruçou no trabalho daquela CPI. Então, presidente, já comecei com vossa excelência, que me disse que vai trazer à pauta, e eu queria reiterar aqui publicamente a importância da gente votar esse relatório, porque aquela CPI aponta uma das graves sangrias que ainda hoje atingem o Rio de Janeiro. Quem botou a impressão digital e legitimou aquele processo com tantas irregularidades, tem que ser também responsabilizado, a Justiça tem que fazer isso, e a gente tem que concluir, enquanto Parlamento, o nosso trabalho, que foi o desenvolvido pela CPI. Ok, eu só queria primeiro saudar aqui o vereador de dinheiro.frontei. É o Mink, é o Mink. Já, já, Mink. Elias Correia, seja bem-vindo. O vereador Bebeto de São João de Miritis está presente. A nossa eterna deputada Tânia Rodrigues também presente. Com a palavra, o deputado Carlos Mink. Lindbergh, eu já saldei ele aqui como prefeito, deputado, senador, vereador. Já, já. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano, eu queria solicitar a vossa excelência que é uma questão na área ambiental que o Rio está muito atrasado em relação aos demais estados. Nós somos um dos dois únicos estados que não tem o sistema estadual de unidades de conservação, o SEUC. Foi apresentado um projeto de lei, houve um substitutivo da CCJ, houve duas audiências públicas, foi feito um novo substitutivo da Comissão de Meio Ambiente do deputado Flávio Serafini e depois desse substitutivo, a CEIA e o INEA apresentaram novas emendas que gerou um terceiro substitutivo do deputado Márcio Pacheco completamente acordado com todos. Então, eu já solicitei a vossa excelência, mas agora eu faço aqui de público, porque 500 deputados pedem 500 projetos e não há como lembrar de todos. Então, eu solicito a vossa excelência que coloque em parte, porque ele cumpriu todas as etapas, as audiências, a acordo com o governo, com as comissões, com o Márcio Pacheco, o Tiago Pampolha e, como eu lhe expliquei, a gente não está criando nenhuma nova unidade de conservação, apenas parâmetros. E nós estamos muito atrasados em relação aos outros estados. É o que eu lhe rogo em nome da nossa sustentabilidade. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, eu só queria que o projeto de resolução 959-2002, o PSB vota não. Mas eu também queria, em relação ao projeto de socorro aos municípios do Rio de Janeiro, por conta das calamidades que foi aprovado ontem, que iríamos oferecer exatamente a coautoria para quem quiser entender que só fará honrar a proposta apresentada. Estão brincando aqui. Deputado Luiz Paulo é qualquer coautoria do projeto de ontem. Já publicou, já foi para o Palácio. Vamos tentar ajustar. Marquinhos. Deputado Luiz Paulo, Valdeque, Samuel, Deodalto, Renata, Val, Mônica, enfermeira, Tia Ju, Célia, é o projeto de ontem. Rodrigo Amorim. Ok. Valdeci, subtenente Bernardo. Nada mais a tratar na sessão ordinária do dia, mesmo está encerrada. Vou pela ordem, tá, presidente? Não esquece de mim, não. Presidente, solicito também que se possível incorporar a minha coautoria. Marquinhos. Presidente, pela ordem, presidente. Presidente, Presidente, o projeto 5.4.3.4 vai ser cantado hoje? Presidente, pela ordem. O plenário está cerrado, senhores parlamentares. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 7 de abril de 2022. A presidência convida a deputada Célia Jordão para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 29ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 11 minutos. Líder, aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. A pauta está curta. Vamos na pauta e depois eu vou conceder pela ordem para Mônica, Luiz Paulo e deputado Rodrigo. A minha é uma mera sugestão, V. Exª. V. Exª recebeu agora comigo lá na presidência da Assembleia algumas representações da Polícia Militar. Quarta-feira, uma audiência pública, por favor. A sua determinação de realizarmos, no âmbito da Comissão de Servidores, uma audiência pública. Pedir à V. Exª que possamos incluir a questão da idade nessa pauta. E aí, na primeira quinzena, numa quarta-feira de maio, nós vamos realizar uma audiência pública falando de paridade, falando das questões de história e incluir, com a autorização do presidente, a questão da idade, para ver se a gente chega em um bom termo. Então, saudar a todos. E, com a autorização do presidente, a gente inclui na próxima audiência pública. E eu vou pedir a vocês aí que me dêem esse cartão aí, esse cartaz que eu vou guardar de presente. Vou juntando as coisas lá. Quem conhece o meu gabinete sabe do que eu estou falando. Anuncio. Primeira sessão extraordinária do dia 7 de abril de 2022, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 51.62.21, de autoridade da deputada Célia Jordão, que altera a lei nº 8.142, de 26 de outubro de 2018, na forma que mencione da outra providência. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Transporte, da pessoa com deficiência, defesa dos direitos humanos, ex-cidadania e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade com a emenda. Comissão de Transporte, deputada Enfermeira Rejane. Comissão de Transporte, deputada Enfermeira Rejane. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte, favorável, presidente. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputada... Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Mota. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Defesa, Direitos Humanos e Cidadania, deputada... Dani Monteiro. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Projeto recebeu duas emendas. Deixa eu ver se a gente consegue resolver aqui. Incorporou? Uma da enfermeira e uma do deputado Valdeck. A dele ou quem? Está da enfermeira, está... Presidente, a minha eu vou retirar, porque a CCJ vai comparar. A regulamentação para o Detran, que ela pede. Acrescenta. Presidente, se chama os trabalhos à ordem, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela Constitucionalidade com emendas. Os pareceres emitidos em votação, em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer... Deputado Márcio, com forma final, substitutivo. Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Se os que aprovam nesse comissão, aprovado, vai autógrafo. Em discussão... Não, vou... Depois você declara aqui. Está ótimo. Fica aí mesmo, que vai ser rápido. Em regime de urgência, em discussão, única, projeto de lei 5.375, de 22, de autoridade Deputado Alexandre Freitas e Luiz Paulo, que altera a lei estadual 7.174, de 28 de dezembro de 2015. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Tributo... Deputação, contudo, arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo e deputado Alexandre Freitas fazendo uma dobradinha num projeto de lei. Percebeu, deputado André? Tempos novos saindo do novo ali. Deputado... É inusitado. Parecer... Pela constitucionalidade, presidente. Pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de tributação... Deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Está bom, amor. Está resolvido. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Senhor presidente, é só para dizer aos senhores deputados que o deputado Alexandre Freitas, até em respeito às minhas posições ideológicas, jamais me convidou para fazer dobradinha com ele. Mas, nesse caso específico, ele tem razão, porque o que está se solicitando aqui é aumento do parcelamento de 24 para 36 meses, 24 para 36 meses, é só isso. Mas, se ele convidar, eu vou fazer uma reflexão tão profunda que vou sair da reflexão depois do dia 2 de outubro. Deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. É o meu pela ordem, não é? Sim, senhora. Sim, senhora. Obrigada. Obrigada, presidente. Boa tarde. Eu já peço à Vossa Excelência que me inscreva no expediente final. Eu vou querer falar com mais tempo sobre os 11 anos do massacre em Realengo na escola Taço da Silveira. Completam 11 anos hoje, dia 7 de abril. E aí toda a nossa reverência à memória daquelas crianças que estavam ali na escola. Inclusive, ele ia pedir um minuto de silêncio em reverência à memória daquelas crianças em respeito às famílias. Continuo pela ordem. Ok. Terminou, deputada? Não, eu não terminei, não. Eu pedi um minuto de silêncio, se Vossa Excelência pudesse solicitar. Depois, eu continuo com o meu pela ordem em memória das crianças da Taço da Silveira, das 12 crianças. Deputada Mônica, com todo respeito, repete, por favor, que acho que a senhora falou muito rápido, pelo menos eu não entendi. Falei muito rápido. Eu disse que o meu pela ordem não é nesse sentido, mas que, se for possível, nós façamos um minuto de silêncio em memória das vítimas da chacina na escola Massacre, da escola Taço da Silveira, em Realengo, que hoje completam 11 anos do massacre. E pedi que Vossa Excelência me inscreva no expediente final para falar com mais tempo sobre esse tema. Tá, eu vou encerrar na abertura da próxima. A escola Taço da Silveira, há 11 anos. Então, está encerrada a primeira sessão extraordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Célia a fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na quadragésima sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 13 minutos, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. A presidência convida todas e todos para que possam estar de pé e possam respeitar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia da escola Tássio da Silveira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, Economia, Tributação e Orçamento Prêmio de Parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco Senhor presidente, queria pedir a vossa excelência que remetesse a CCJ o referido projeto. Já existe uma lei, a lei 6979-2015 e a lei 9025-2020, tratam do mesmo tema, é preciso uma nova análise na Comissão de Constituição de Justiça, queria pedir a remissão, para que remetesse a CCJ. Deixa eu tentar contribuir aqui, deputado Márcio, a informação é que tem uma empresa que pode sair do Estado se a gente não votar esse benefício, pedido do prefeito de Areal, que ligou para mim. Senhor presidente. Senhor presidente, eu vou pedir... Senhor presidente, de qualquer forma vai sair. Senhor presidente, olha só, deixa eu aqui dar uma explicação. A lei 6979-15 é a lei que o senhor acabou de modificar, incluindo, já tem quase os 92 municípios, tem quase isso. A lei 9025-2020 é a lei dos atacadistas, não tem duas leis. A redação que dá é que todas as duas leis já abrangem esse assunto. Se há um problema específico, tem que redigir o problema específico e trazer a pauta, porque assim como está, está difícil de conseguir entender, porque não é só lácteos, tem cesta básica, tem produtos alimentícios que sejam originados nos municípios. Então, é um tema confuso. Cadê o convênio com o FASC? Qual é a lei que você está querendo copiar? Entendeu? E eu não... O deputado Luiz Paulo tem razão, e o meu querido irmão, meu amigo, meu colega, o autor, nós não sabíamos nem do tema, não conversei com ele, não sabia exatamente do que se tratava. Então, eu fui absolutamente dentro daquilo que se propõe a CCJ, para não haver prejuízo, por exemplo. Mas eu não tinha essa informação que a vossa excelência acabou de trazer. Tentei falar agora com o prefeito, não consegui, está bem extenso mesmo. E o autor tinha que fazer a sustentação aqui do que quer mudar. Não falou nem comigo. De qualquer forma, estou anunciando ao plenário que o PLC nº 59, de 22, recebeu 143 emendas. Lei orgânica, Polícia Penal. Quantos? 143. Eu vou fazer assim, Márcio. Vai sair, tem nove emendas. Ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. E você, na próxima Comissão de Constituição e Justiça, aborda esse tema, porque aí, para esclarecer, e se é uma questão pontual, se atende a questão pontual, porque aqui... Já está na pauta de quarta-feira, na reunião de Comissão de Constituição. É, exatamente. É isso. A gente tem que modificar uma lei existente. Então, na pauta da CCJ de quarta-feira. Está bom, presidente. Está bom. Pode ir. Eu vou emitir o parecer, então, presidente. Então, eu vou colher o parecer com emendas. Leva para a CCJ na próxima reunião. E a gente pede para que o autor esteja presente. Esteja presente. Pede para o prefeito vir aqui, mandar o secretário dele. Eu posso emitir novamente o parecer. Então, a presidente chama os trabalhos à ordem e colhe o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputada Tia Ju. Ministro da Saúde. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Bem, diante desse acordo, o parecer vai ser favorável nos termos das emendas da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, subjúdice. O mérito é favorável com os pareceres da CCJ. Subjúdice. Nesse caso, a CCJ é pela Comissão de Orçamento. Soberana. Nos mesmos termos, senhor presidente, do presidente da Comissão de Tributação, na mesma linha. Acompanhe a Comissão de Constituição e Justiça com as emendas que serão propostas na próxima reunião da CCJ. Favorável. Ok. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Está presente aqui o prefeito de Trajano de Moraes, prefeito Rodrigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo de bom lá. Tudo bem? Foi o... Foi o município que foi incluído ontem no projeto de lei. Faça bom proveito e muito juízo. Há sobre a mesa requerimento. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5044 de 21. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5045 de 21. Deputada Lucinha. Senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5255 de 21. Deputada Dani Bonteiro. Senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei, dos projetos de lei 321220, 4310 de 21. Deputado Valdeque Carneiro. Há sobre a mesa requerimento. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 464 de 19. Deputada, dois projetos de lei. 464 de 19, 1063 de 19. Deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Requer as inclusões na ordem do dia do projeto, dos seguintes projetos de lei. 013 de 19, 014 de 19, 015 de 19. Deputado Márcio Pacheco Canella. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de resolução. 87721. Deputado Valdeque. A sobre a mesa requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5296 de 22. Deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia. A presidência agradece a todas e todos. Desejo um bom final de tarde e um bom final de semana. Está encerrada a sessão. Boa tarde, presidente. O senhor me inscreveu, presidente? Sim, senhora. Luiz Paulo Valdeque, Flávio Serafini e Mônica Francisco. Escrita também a deputada Célia Jordão. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Por favor, eu precisava de um pano aqui, eu molho o computador. O assenante se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. O assenante se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. que preside este expediente final. Senhoras deputadas, senhores deputados ainda presentes em plenário, também no plenário virtual. Cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Tia Ju, eu também quero me referir, na data de hoje, a esta importante efeméride, que é o Dia Mundial da Saúde. Alguns colegas parlamentares, durante a ordem do dia, fizeram questões de ordem sobre esse tema, e eu quero dar sequência a esse debate, hoje aqui, como orador inscrito, como faço diariamente, no expediente final. E ao me referir ao Dia Mundial da Saúde, e pensando esta data no contexto brasileiro, eu quero, evidentemente, ressaltar o principal patrimônio da saúde pública no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, filho direto da Constituição de 88, que teve as suas bases formuladas no Estado do Rio de Janeiro, deputado Flávio Serafini. Na boa e velha escola sanitarista, que aqui neste Estado reuniu homens e mulheres do maior valor, defensores e representantes da luta pelo direito à saúde. Me refiro, por exemplo, a figuras como Sérgio Arouca, como José Noronha, como Lúcia Solta, e faço referência também a outra mulher, que embora não seja médica de formação, é assistente social, mas esteve desde o início, nesses debates, alguém que o Flávio Serafini conhece muito bem, é Maria Célia Vasconcelos. Então, o Rio de Janeiro tem uma responsabilidade que não deve ser esquecida com a formulação do SUS, e eu me lembro que cidades como Niterói, no final dos anos 80, no início dos anos 90, no contexto, deputada Tiaju, da implantação do SUS, cidades como Niterói foram pioneiras, por exemplo, na implantação de programas de saúde da família. Lá em Niterói se chama Programa Médico de Família, que inclusive foi implantado em Niterói depois de um período intenso de colaboração de profissionais que foram a Cuba conhecer o modelo cubano e trouxeram para Niterói e fizeram as devidas adaptações e contextualizações esse modelo, que depois teve repercussão nacional e foi a base principal que inspirou o Ministério da Saúde a implantar a política dos programas de saúde da família. Ao mesmo tempo, quero me referir nesse debate que faço agora sobre o Dia Mundial da Saúde, a luta intensa que travamos na legislatura passada e nesta legislatura, para, afinal de contas, garantir na legislação estadual do Rio de Janeiro o plano de cargos, carreiras e salários de profissionais da saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e do IASERJ. Esta foi uma luta intensa também, com avanços e recuos, com negociações que pareciam intermináveis, mas que, afinal de contas, culminaram, não no plano ideal, Tia Ju, mas no plano possível, possível, com o protagonismo do movimento social PCCS já, a quem eu saúdo de maneira muito enfática, e, ao mesmo tempo, participação destacada do Poder Legislativo, que esteve presente nas negociações em todas as fases. Quero também ressaltar uma luta importante que esta Assembleia também trava de maneira muito proeminente, que é a luta no campo da saúde mental. Aqui nós temos uma frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica contra a lógica da hospitalização dos pacientes de saúde mental, portanto, no âmbito da luta antimanicomial, o deputado Flávio Serafini preside esta frente, eu faço parte, o deputado Carlos Mink, o deputado Eleonar Coelho, entre outros e outras parlamentares, com avanços importantes, Flávio. Quero aqui fazer referência a você, que tem um debate denso sobre esse tema. Por exemplo, a luta para que nós tivéssemos, conseguíssemos que o Estado do Rio de Janeiro destinasse recursos para participar do cofinanciamento da saúde mental, recursos, inclusive, vinculados, Flávio, emenda que você fez, ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à Desigualdade Sociais. Quero ressaltar, por exemplo, a nossa luta nesse tema, para garantir que os centros de convivência fossem também alcançados pelos recursos do financiamento destinados à saúde mental. A luta que temos travado para fortalecer a rede substitutiva, a rede de atenção psicossocial, sobretudo nesse momento, e ontem falei sobre isso aqui, em que o Ministério da Saúde faz uma violenta ofensiva, uma violenta ofensiva, revogando, no primeiro momento, a portaria que garantia o financiamento regular ao programa de desinstitucionalização da saúde mental, e depois revogando o próprio programa, e agora abrindo um edital pelo Ministério da Cidadania para financiar uma agenda hospitalocêntrica, novamente, em relação à saúde mental. Então, o debate que a saúde mental faz, e aí é importante dizer, e repito o que disse ontem aqui, a própria figura do André Ciliano, que, quando o prefeito de Paracambi, por dois mandatos, teve uma agenda muito avançada e progressista no campo da saúde mental, e ele também é um parceiro dessa luta, eu quero aqui ressaltar. Outro aspecto importante do debate que travamos, hoje, Dia Mundial da Saúde, e pensando no Rio de Janeiro, é o debate em torno da tuberculose, deputada Célia Jordão. Na comissão de saúde, da qual participo, sob a presidência da deputada Marta Rocha, nós temos uma agenda muito intensa, também em diálogo com a presidência da Casa, para que o Estado do Rio de Janeiro possa ter, nos próximos cinco anos, uma política de erradicação da tuberculose, já que, infelizmente, o Rio de Janeiro é campeão nacional, um ranking triste para nós, campeão nacional nesse indicador, em pacientes com tuberculose, e pacientes que têm um retorno da doença, porque interrompem um tratamento, é um tratamento de longo prazo, é um tratamento que requer uma política de assistência social, também, do ponto de vista de garantia da alimentação, de garantia de condições dignas, de vivência no cotidiano, e sem falar dos indicadores da tuberculose, que são ainda piores, se a gente se voltar apenas para o sistema prisional. O Rio de Janeiro, como Estado, tem os piores indicadores do Brasil, mas se nós focarmos apenas no sistema prisional, os indicadores são estratosféricos de doença e de morte por tuberculose no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Quero destacar um outro tema ainda importantíssimo, e para isso eu trouxe aqui a nossa lei, uma lei corajosa, a lei que nós aprovamos em 2020, 25 de agosto de 2020, é a lei 8.986, que aprovamos em plena pandemia, e que acrescenta um parágrafo importante à lei 6.043, de 2011, no sentido de definir, Tia Ju, e esse é o dado que quero aqui mencionar, antes do encerramento aqui da minha manifestação, que revoga a possibilidade, a partir de 31 de julho de 2024, a possibilidade de que organizações sociais façam a gestão de hospitais estaduais. Isso é muito importante ressaltar. Primeiro, pelo drama que o Rio de Janeiro viveu nesse último período, que levou, inclusive, ao impeachment de um governador de Estado, e refiro ao primeiro caso de impeachment na história do Brasil, que fez com que o ex-governador Wilson Witzel fosse destituído de suas funções e ficasse inabilitado para o exercício da função pública. Esse processo eu conheço por dentro, já que fui o relator desse processo no Tribunal Especial Misto, e o que estava no âmago desse processo eram negociações tortuosas, escabrosas, entre o Poder Executivo Estadual e organizações sociais na área da saúde, sobretudo, neste caso, especificamente, Iabas e Unir. Nós aqui fizemos uma lei, Tia Ju, que poucos estados da federação fizeram, se é que tem algum outro que fez, Flávio, Célia, que é dar um prazo, inclusive com a preocupação de respeitar os contratos vigentes, mas dar um prazo, e esse prazo é meados de 2024, para que, afinal de contas, não haja interveniência de OS na gestão de hospitais estaduais. Até porque é curioso observar que nos anos 90, em meados dos anos 90, quando avançava o debate da agenda neoliberal no Brasil, dizia-se mais ou menos o seguinte, e vou concluir em um minuto, resumidamente, o Estado é muito grande, o Estado é muito pesado, o Estado é muito perdulário, e é preciso tirar o Estado de áreas em que ele não precisa estar para concentrar a sua atuação nas áreas estratégicas quais sejam educação, saúde e segurança. Esse era o debate de manhã dos anos 90 e da segunda metade dos anos 90. Ora, 15 anos depois, o debate parece que piorou, parece que não é Estado mínimo, mas não, parece que é Estado nenhum. Então, na saúde, por exemplo, o Estado vai se retirando, o Estado, quando eu digo aqui é o poder público, vai se retirando da gestão das suas próprias unidades de saúde, em proveito da interveniência de instituições particulares. Então, assim, isso é um debate complexo, toda a luta que temos que travar, por exemplo, no Rio de Janeiro, para fortalecer o Sistema Único de Saúde, e para garantir que este Estado, que tem a Fiocruz, que tem várias universidades públicas qualificadas, tem o Instituto Vital Brasil, possa ter também um complexo industrial da saúde para articular a produção científica, a produção de conhecimento nessa área, com uma produção industrial, até para evitar o que aconteceu durante a pandemia, em que o SUS, sem ele, a situação teria sido muito pior, mas como vem sofrendo há muitos anos uma política de subfinanciamento, não tinha os insumos elementares para enfrentar a pandemia. Luvas, máscaras, para não falar de respiradores, tudo a gente precisava importar, então a gente tem um super sistema de saúde, porém subfinanciado e sem sustentabilidade. É preciso garantir que nós possamos, inclusive, produzir no Rio de Janeiro os insumos necessários ao fortalecimento desse Sistema Único de Saúde. Portanto, foi uma reflexão rápida que eu queria fazer sobre o Dia Mundial da Saúde, ressaltando os debates e o protagonismo da LERD, ressaltando também os desafios e as contradições que ainda enfrentamos. E, por último, quero saudar, muito efusivamente, a Dani e o Petros, estive com eles ontem, no bairro do Catete, fazendo uma reunião muito qualificada, com jovens médicos brasileiros, médicos e médicas, que se formaram em Cuba. Ontem fiz um papo com eles, uma reunião muito bacana, eles trazendo as experiências que viveram do seu processo de formação em medicina em Cuba, e agora, já há 10 anos no Brasil, trabalhando devidamente em validade, em unidades públicas de saúde, trabalhando com política pública de saúde. Eu quero agradecer pela interlocução que fizemos ontem, que foi muito proveitosa. Viva o Sistema Único de Saúde, viva a luta cotidiana de homens e mulheres que trabalham salvando vidas e colocando as suas próprias vidas em risco nas unidades de saúde deste Estado e do Brasil. Muito obrigado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputada Tia Ju. Boa tarde, deputadas, deputados, e todos aqueles que nos assistem pela TV Alergues. Hoje eu venho à tribuna descrever uma situação que está nos preocupando muito, porque a gente vive a maior crise da história da educação brasileira após o impacto da pandemia em todo o nosso sistema escolar. Ainda hoje, temos estudantes que estão recuperando o seu processo de ensino-aprendizagem depois de dois anos, com seus vínculos interrompidos, uma vez que na escola pública não houve uma política de inclusão digital que garantisse ao estudante, mesmo preservando sua vida com as medidas de afastamento, dar continuidade ao seu processo de ensino-aprendizagem. E agora, a gente tem vivenciado um período de chuvas, onde muitos municípios estão sendo atingidos. A gente teve uma tragédia nesse final de semana em Angra, Paraty, e tivemos também tragédias em vários municípios da Baixada Fluminense. Eu estive visitando, hoje, escolas no município de Belfor Roxo, escolas no município de São João de Meriti, cito aqui o Colégio Estadual São Bernardo, o CIEP Brizolão 210, o CIEP General Ladário, como escolas que eu visitei pessoalmente hoje. A minha equipe, na segunda-feira, já tinha feito uma visita nessas escolas. Foram escolas que ficaram afundadas na lama, que tiveram um metro de lama estragando os freezers. No caso do CIEP Brizolão 210, os cilindros de gás foram carregados para fora do ambiente onde ficam armazenados. É um impacto terrível na escola. A gente, na segunda-feira, entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação, encaminhou um ofício. Eu me comuniquei com o secretário e solicitei que imediatamente fossem enviadas equipes para ajudar na limpeza das escolas. Que, além disso, fossem repassadas verbas para que as escolas pudessem consertar os equipamentos, comprar materiais de limpeza. e nos preocupa que, hoje, quando eu volto às escolas, nada disso foi feito. As escolas foram limpas, sim, mas com a garra, com a gana das comunidades escolares, dos diretores, dos professores, dos funcionários, dos pais e alunos que entraram nas escolas e ajudaram a limpar. As escolas foram orientadas a continuar funcionando, o que a gente acha que, sendo possível, é importante para acolher esses estudantes, mas hoje foi implementada a prova de saber, uma prova de avaliação para ver a qualidade da educação com alunos que estão traumatizados, que perderam suas casas. Eu entrei numa sala de aula e perguntei quantos alunos haviam sido atingidos. Uma sala de aula que tinha cerca de 25 alunos, pelo menos cinco, tinham perdido tudo em suas casas. E boa parte dos alunos não estava lá, a turma estava esvaziada, justamente porque alunos que também foram atingidos faltaram às suas aulas. A gente tem aqui um levantamento. São diversas escolas, em Belfor Roxo, na cidade do Rio de Janeiro, em Paraty, que foram fortemente afetadas pelas chuvas e que ainda não tiveram um retorno de qual tipo de suporte que a Secretaria de Estado de Educação vai dar. A gente já pediu desde segunda-feira. Eu já visitei escolas, a minha equipe já visitou escolas. É muito importante que o governo do Estado e que a Secretaria de Educação passem orientação para as escolas, diga como vai poder ajudar. Eu vi, por exemplo, que em praticamente todas as escolas, os freezers foram danificados. Consertar um freezer que atende a escolas que tem mil, dois mil estudantes, é algo que custa dinheiro. Numa das escolas que eu visitei, a estimativa de custos com os reparos é de 14 mil reais, que é quase o valor total que a escola recebe em um mês para fazer todo tipo de manutenção e serviço. Como que essa escola vai se virar? É muito importante que a Secretaria de Educação dê atenção para essas escolas, dê uma orientação, diga o que vai fazer para que as escolas superem essa situação. Os diretores da escola estão sobrecarregados. Aliás, todas as escolas que eu visitei têm uma queixa em comum. O quadro de pessoal está incompleto. A gente, no ano onde a Seduc insistiu em iniciar a implementação da reforma do ensino médio no Rio de Janeiro, as escolas não têm coordenador pedagógico, não têm orientador educacional, tem escola que não tem nem direção adjunta porque a Seduc está demorando para nomear. Então as escolas já funcionam mais do que no limite, com uma dificuldade tremenda. E ainda por cima vem uma situação dessa de inundação, de tempestade, as escolas precisam de apoio, precisam de suporte. Parabéns às comunidades escolares que com as suas próprias mãos pegaram rodos e jogaram toneladas de lama para fora das escolas. Hoje, lá no Brizolão 210, na porta da escola, tem uma pilha de entulho de pelo menos uns 30 metros quadrados. Foi retirado da escola, foi retirado das casas, a prefeitura ainda não recolheu e a escola, de forma heróica, tirou aquela quantidade enorme de lama e de lixo. Então eu quero cobrar aqui da Secretaria de Educação que dê atenção para essas escolas, que diga quanto vai ser o repasse, a verba extra que vai ser repasse. Eu pedi no início da semana que fosse uma equipe de limpeza extra para ajudar na retirada da lama das escolas, isso não foi material escolar que foi danificado. Muitos alunos perderam seus uniformes, estão indo para a escola sem lápis, sem caderno, sem borracha e sem roupa para vestir. Então as escolas estão se organizando em mutirões de solidariedade, os professores estão recolhendo cestas básicas, estão recolhendo roupa para doar para os estudantes e para os seus familiares. Mas é muito importante que a Secretaria de Estado de Educação dê suporte para essas escolas. A escola é a principal porta de cidadania para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Num momento como esse, a escola tem que estar aberta para acolher e tem que ter condições de fazer esse trabalho junto às comunidades. Os diretores, os professores, os funcionários todos estão lá se esmerando. É fundamental que a Secretaria de Educação faça a sua parte e dê o suporte necessário para que as escolas garantam um acolhimento, pelo menos naquilo que lhe diz respeito. Hoje, enquanto eu visitava uma das escolas, na sala dos professores, um aluno chorava. chorava de nervoso ao estar fazendo uma prova que vale nota e que, ao mesmo tempo, é uma avaliação da qualidade das escolas após ter tido uma tragédia como essa. Isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente precisa que as nossas escolas tenham condições de garantir acolhimento, de garantir sensibilidade e é muito importante que a Seduc seja proativa nesse sentido. Na segunda-feira, a gente mandou essas sugestões e hoje, na quinta-feira, a gente vem cobrar porque, até agora, essa mão amiga da Secretaria de Educação ainda não chegou nas escolas. Obrigada, deputado. Próxima oradora escrita é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, nobre deputada Tia Ju, que ora preside esse expediente final. Venho a essa tribuna, em primeiro lugar, para agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram favoravelmente ao meu projeto de lei de número 5162, que altera a Lei Estadual 8.142, de 2018, que prevê a implantação de automóveis adaptados nos centros de formação de condutores no estado do Rio de Janeiro. Essa lei é de 2018, mas nós vemos que a realidade, por onde nós passamos, através dos municípios, essa lei não vem sendo devidamente observada pelas autoescolas, tirando um direito daqueles que tanto necessitam, que são as pessoas com deficiência, mas que desejam a sua autonomia, seja para ir ao trabalho, seja para ir cursar a universidade, um curso técnico, enfim, o seu direito de locomoção. E o meu projeto de lei, ele determina que o DETRAN, que é um órgão que tem, por princípio, a promoção da segurança no trânsito, com fundamento em valores de civilidade, de solidariedade e de cooperação, que ele possa baixar através de um ato próprio, de uma normativa, observado, obviamente, as leis existentes, uma regulamentação que diga de que forma, qual é a penalidade, que esses centros de formação de condutores vão poder, então, estar ofertando esse serviço de melhor qualidade para as pessoas com deficiência. Então, eu agradeço muito a aprovação desse projeto de lei, esperando estar contribuindo para a qualidade de vida das pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro. Um outro tema que eu gostaria de estar abordando também, e ainda dentro dos acontecimentos do último final de semana, que acometeram diversas cidades, inclusive a minha, Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, com as fortes chuvas, dizer da atuação das Forças Armadas no nosso município, que chegaram ontem, exército, estão atuando na BR, ajudando a CCR, a Rodovia Rio Santos, que para nós é fundamental que esteja em plenas condições de tráfego, sofreu com as fortes chuvas, ainda não é possível passar com segurança, a perspectiva é de que amanhã possa, com a sinalização e a orientação daquele siga e pare, possa passar um veículo, mas sofreu bastante. O governador do Estado, ele tem colocado toda a sua equipe à disposição, quero aqui parabenizar o DRM, que é o Departamento de Mineração, colocando toda a sua equipe de geólogos na região para fazer os devidos levantamentos, eles estão trabalhando incessantemente ali na região, saudar aqui, então, o Luiz Magalhães, que é o seu diretor, o diretor do departamento, e toda a sua equipe, pelo brilhante trabalho e dedicação efetiva nesse momento. O governador nos recebeu hoje e acolheu o pedido de construção de 96 unidades habitacionais dentro do bairro Monsuaba, também acatou a solicitação da presença da AGE Rio para socorrer os pequenos empreendedores e comerciantes da Vila do Abraão e de outras localidades que também sofreram, o cartão recomeçar para aqueles que perderam todos os seus pertences, como fogões, geladeiras, camas, colchões, uma grande ajuda e que vai chegar num bom momento, naquele momento em que as pessoas estão precisando, não apenas do nosso carinho, do nosso acolhimento, mas também dessa ajuda tão fundamental para que elas possam, de fato, recomeçar as suas vidas. E falar também de um tema muito importante, que, inclusive, encaminhei uma solicitação, porque é de competência federal, a nossa querida amiga, a deputada federal, Soréia Santos, amiga comum, não é, tia Gil? Para que ela possa buscar a efetiva observância da Lei Federal 12.983, de 2 de junho de 2014, que fala dos serviços de alerta. No município, no nosso município, em Angra do Geis, a Defesa Civil, ela trabalha com a emissão de sinais de alerta através de SMS. Mas as operadoras de telefonia, elas exigem que haja um cadastro para que a pessoa possa, então, receber essas mensagens de alerta. E nós temos aqui a obrigação, através dessa lei federal, ela, na verdade, com relação a esse sistema que é chamado Cell Broadcast, as pessoas, elas receberiam, independentemente de um cadastro, elas receberiam essa mensagem de alerta em caso de eventos da natureza. quando você está em viagem, a gente ajuda, por exemplo, nos Estados Unidos, se tem alguma tempestade por acontecer, algum evento de mau tempo, até mesmo quem é estrangeiro, estando nos Estados Unidos, ele recebe, independentemente de estar cadastrado, ele recebe o aviso e um alerta de que vai ter algum evento da natureza. Então, todo cidadão deveria estar recebendo este aviso, este alerta, independentemente dele se cadastrar ou não, dele estar em área de risco ou não. Então, essa solicitação que encaminhei para a deputada federal Soraya Santos, é para que nós possamos estar marcando também a reunião com o Ministério, para que o governo federal tome as devidas providências, para que as operadoras de telefonia, elas possam disponibilizar esse serviço de alerta para todos os cidadãos, independentemente deles estarem cadastrados ou não, dele ser brasileiro ou não, porque muitas das vezes nós temos também turistas, em passeio, nós que somos de uma região, principalmente uma região turística, o turista não pode ser pego também de surpresa, muitas das vezes está passeando e está para acontecer alguma situação de mau tempo, fortes chuvas, ele tem que também ser avisado para que ele possa se retirar ou se resguardar com segurança. Então, é fundamental essa plataforma chamada Cell Broadcast, um levantamento que, inclusive, a nossa defesa civil nos encaminhou e é de fundamental importância para todos os cidadãos, não só os cidadãos fluminenses, porque o Estado do Rio de Janeiro, ele foi, nessas últimas chuvas, fortemente castigado, nós tivemos a tragédia de Petrópolis, os municípios da Baixada que sofreram com as enchentes, os municípios da Costa Verde que tiveram perdas de vidas, perdas materiais, efetivas, e nós necessitamos de que esse sistema de difusão celular, ele funcione no Brasil como um todo. Mas nós que estamos aqui no Estado do Rio de Janeiro, vamos fazer uma força-tarefa, juntamente, inclusive, com a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro, os senadores do Estado do Rio de Janeiro, para que esse sistema ele passe a funcionar efetivamente e dar mais garantias e segurança a todo cidadão e cidadã. Então, eram essas as minhas palavras, Tia Ju, desejando, a Vossa Excelência, o restabelecimento do susto que levou recentemente, que sofreu um acidente juntamente com a sua equipe e esposo, mas, graças a Deus, está aqui, bem, sã e salva entre nós, e desejar a todos e a todas um bom final de tarde e um feliz retorno às suas residências. Obrigada, deputada Célia Jordão. A deputada Mônica Francisco me ouve? Ouço, sim. Boa tarde, deputada Tia Ju. Boa tarde. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigada, deputada Tia Ju. Quero também prestar toda a minha solidariedade à sua equipe, à Vossa Excelência, ao seu esposo e ser grata a Deus pelo seu livramento. Tenho certeza de que sairão mais fortalecidos e com uma fé mais fortalecida desse episódio. que bom tê-la conosco e mais ainda presidindo esse expediente final, querida deputada Tia Ju. Obrigada, deputada Mônica. Foi um susto grande, mas, graças a Deus, estamos todos aqui livres pela poderosa mão do Senhor, porque ali foi claramente a poderosa mão do Senhor. Que bom, né? Já diz o Salmo 91 que a gente descansa à sombra do Onipotente, né? Mas a minha fala nessa tarde, nesse expediente final, Tia Ju, vai no sentido de rememorar a lei que cria em 2016 uma memória para o massacre em Realengo. Vossa Excelência é alguém que tem muito apreço também pela vida das crianças e adolescentes, que ocorreu ali na Escola Taço da Silveira. Nosso presidente gentilmente acolheu o pedido que fizemos de um minuto de silêncio em memória daquelas jovens vítimas. O fato ocorreu há 11 anos atrás, no dia 7 de abril de 2011, né? Um ex-aluno entrou na escola e assassinou 12 alunos, deixando mais 12 pessoas feridas. Acho que para nós lembrarmos desse acontecimento tão trágico, né? E a nossa tarefa é manter a memória dele vivo, porque a gente precisa, Tia Ju, garantir formas de evitar tragédias parecidas, tanto no presente quanto no futuro. A gente precisa garantir, né, que com todo o nosso respeito, nosso sentimento, as famílias e a comunidade ali de Realengo e a todo o estado do Rio de Janeiro que foi impactado que foi impactado naquele dia, né? Do massacre. Mas falar que o que ocasionou esse massacre foi um processo de bullying, né? Que hoje é muito mais discutido, é um tema que ganhou não só relevância, mas ele se ampliou no seio da nossa sociedade. e há alguns anos, em 2018, o combate a esse tipo de situação se tornou parte da lei de diretrizes e bases da educação nacional, né? E de acordo com os dados do PISA 2018, aqui do nosso país, 29% dos estudantes brasileiros que participaram dessa avaliação relataram ter sofrido ofensas nas escolas, Tia Ju. 41% dizem perder tempo de aula, né? Ou de alguma disciplina por uma questão de indisciplina e 13% relataram se sentir sempre sozinhos durante o período escolar. Ou seja, o impacto emocional na vida dessas crianças, desses adolescentes em relação ao bullying é muito, 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 muito profundo. O bullying significa agressão, xingamento, ameaça, né? Formas diversas de intimidação que acontecem de forma repetitiva e constante contra um estudante ou grupo de estudantes por parte de outros estudantes ou estudante isolado. A lei de combate ao bullying que é de 2015 também destaca que a agressão por parte de grupos ou de pessoas individuais cria uma desigualdade de poder na relação de quem agride e quem é agredido e que faz a gente pensar muito, né? Por exemplo, no machismo de meninos contra meninas, em atos racistas no cotidiano escolar, xingamentos homofóbicos, lesbofóbicos, que também são uma forma de bullying. A maioria dos envolvidos no bullying geralmente não são nem tanto agressores nem vítimas, mas espectadores. Por isso, a importância da educação como um todo, da garantia de campanhas para que se diminua esse processo de bullying e que se faça um combate real a esse problema. É muito importante lembrar que o ambiente escolar precisa ser igualitário, horizontal, precisa ser um ambiente saneado, é preciso garantir o direito à educação sem que os estudantes ou quem quer que seja sinta medo, se sinta num espaço opressor e a gente sabe que isso é recorrente. Estudantes precisam ser ouvidos, acolhidos na escola, por toda a comunidade escolar, pela sua comunidade no entorno e mais do que isso, Tia Ju, a gente precisa garantir também que haja dignidade para o corpo docente, que haja a possibilidade de que os professores, as professoras, o corpo docente tenha dignidade de salário, de condições de trabalho para que ele não tenha jornadas extenuantes e ele consiga dar ao seu aluno, a sua aluna, ao corpo de alunos, ao corpo discente a atenção, o cuidado, a acolhida necessária para que esse tipo de tragédia, de massacre não ocorra nem no presente nem no futuro. é preciso que a gente crie um ambiente e ajude a construir e quando eu digo a gente, nós criemos esse ambiente, eu trago a necessidade de que toda comunidade, toda sociedade se responsabilize pelo que acontece, pela construção de uma educação que seja igualitária, que seja acolhedora e que possa garantir um ambiente de alegria, de tranquilidade para os alunos, para os nossos estudantes. A gente vem ouvindo muitos relatos e há um clamor muito grande por escolas militarizadas, veja, não estou falando de colégios militares, estou falando de escolas militarizadas e nós temos visto, acredito que a própria Comissão de Educação e muitos deputados e deputadas sobre bullying cometidos por militares, alunos que tenham características que compõem o grupo LGBTQIA+, pessoas negras que sofrem bullying, seja por causa do cabelo, da roupa que vestem, então é preciso que a gente olhe para os relatos, por exemplo, principalmente do Distrito Federal e da Bahia, para que a gente não incorra num erro e numa casca de banana que possa, ao invés de criar um ambiente que seja digno, com condições de trabalho, com condições que levem o aluno a ter mais interesse em permanecer na escola, a gente não acabe fazendo aí, caindo nessa casca de banana e criando um ambiente cada vez mais opressor e propenso a situações como essa. Vale dizer que para combater o bullying é preciso que isso seja levado muito a sério e mais ainda que o orçamento seja o lugar onde isso se garanta, que as escolas tenham equipamentos, que haja orçamento adequado, as escolas precisam ser lugares bonitos, Tia Ju, é preciso ter lugares aprazíveis, que sejam agradáveis e a gente pode ter, a gente tem total capacidade de ter. A Taço hoje é uma escola assim, mas a maioria das escolas públicas não são, infelizmente. Infelizmente, uma tragédia precisou acontecer para que se olhasse para uma unidade escolar, para um equipamento de educação específico e construísse uma transformação daquele espaço para diminuir a memória de dor, criar um ambiente mais acolhedor e afetivo, mas isso precisa acontecer em todas as escolas. Então, eu finalizo aqui a minha fala sobre esse ocorrido e esses temas que são tão importantes e que envolvem a educação com a frase de Rubem Alves, nosso irmão em Cristo, literato, escritor, que dizia que as escolas precisam ser asas e não gaiolas, que a gente possa construir lugares de fato que eduquem, que construam cidadãos e cidadãs que amem o seu próximo, que amem a sociedade na qual estão inseridas e que respeitem a diferença, a diversidade, seja multicultural, que nós possamos construir esses espaços não só para o presente, mas para o futuro. e antes de finalizar de fato a minha fala, Tia Ju, eu quero chamar atenção e pedir inclusive aos deputados que ainda assistem, ouvem o expediente final e ao corpo de deputados e deputadas dessa casa, a vossa excelência, Tia Ju, que é alguém que tem muito respeito pelos trabalhadores e trabalhadoras como uma trabalhadora que sempre foi, para que o governo possa enviar a essa casa a lei do piso. Nós estamos convocando, convocando com coração os nossos colegas, as nossas colegas para que se juntem a nós na comissão do trabalho nessa luta para que o governo envie a mensagem contendo a lei do piso que incide diretamente em tantas categorias importantes, Tia Ju, principalmente das empregadas domésticas, dos porteiros, dos fisioterapeutas, dos técnicos, a gente precisa garantir o piso regional, tantas categorias que precisam e ontem a gente teve uma reunião muito potente com várias centrais sindicais, com grupos de trabalhadores e trabalhadoras, entendendo que isso é dignidade do trabalhador, Tia Ju, a última mensagem foi enviada desde 2019, quando eu cheguei nessa casa, você lembra, e a gente precisa que haja essa correção, então, fica aqui o pedido aos companheiros e companheiras, colegas, deputados e deputadas dessa casa, que se juntem a essa causa dos trabalhadores, nós precisamos que minimamente o trabalhador e a trabalhadora possa ter qualidade de vida e voltar a ter a sua dignidade, então, fica aqui esse pedido, muito obrigada, Tia Ju, que bom vê-la aí bem e mais tranquila agora, um beijo enorme, muito obrigada a todos que nos assistem pela TV Alérgico, muito boa tarde. Obrigada, deputada Mônica Francisco, contem com o meu apoio com relação a esse pedido do piso, para que a gente possa estar votando e melhorando as condições de trabalho do nosso povo tão sofrido. Nada mais, não havendo mais oradores escritos, a presidência declara encerrada a presidência em São Paulo.